DJ Terro do Mandelão Vita bebe pro mundo DJ Terro do Mandelão Deixa vir na maluca Solta mais um Mandela E bota pra cita as puta Caralho É só botada, botada, botada Botada, botada Botada, botada Botada, botada Botada, botada Botada, botada Ela capricha na sentada, sentada Esse é o terror do Mandelão, Mandelão Faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso, vai novinha Terror do Mandelão adora Essa botada, botada, botada Essa botada, botada Ela capricha na sentada Ela capricha Ela capricha Esse é o terror do Mandelão Faz sucesso com a novinha